Música Ah meu Deus Música Que nada Ah esse ônibus também Música 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 Acabei de começar Música Como assim Peraí falou Acabei de começar Nada a ver Ai peraí entra aqui Nossa tombou a carreta mas eu tenho jeito Música 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 Agora vamos fazer mais No peado Se não me engano é aqui